História da cidade de Barra do Corda Maranhão Pouco é sabido a respeito da origem do povoamento do município. Segundo tradição e das mais antigas, considera-se como fundador de Barra do Corda o honrado varão cearense Manuel Rodrigues de Melochoa. Justamente nos anos que se seguiram à independência, eram continuas as sublevações que Melochoa, por desgosto de família, veio a ter em reação, neste estado. Em suas viagens a São Luís fez ótimas relações de amizade, pela sua maneira educada e sincera, com cidadãos ilustres, entre os quais se destacava o Cônego Machado. Orientado pelo Cônego, seu íntimo amigo, foi aconselhado a que escolhesse um lugar entre a Chapada, hoje Grajaú, e Pastos Bons com o fim de intensificar a população, e, segundo outros, para fins políticos, certamente para evitar que os eleitores não percorressem grandes distâncias. Daí, a ideia de Melochoa de viajar pelo sertão maranhense, em 1835. Imbuído de grande civismo, com todos os sacrifícios, inclusive da própria família, Melochoa empreenha-se na mata, onde permanece por muito tempo sem dar notícias à família, acompanhado do seu escravo e, mais tarde, por alguns índios canelas, chamados mateiros. Formação administrativa distrito criado com a denominação de Barra do Corda pela Lei Provincial N. 368, de 24 de julho de 1854, subordinado ao município de Chapada. Elevado à categoria de vila com a denominação de Barra do Corda pela Lei Provincial N. 342, de 31 de maio de 1854, sendo desmembrado de Chapada. Sede na atual vila de Barra do Corda. Instalado em 28 de maio de 1854. Pela Lei Municipal de 6 de junho de 1896 é criado o distrito de Curador e anexado ao município de Barra do Corda. Pela Lei Municipal de 9 de junho de 1907 foram criados os distritos de Axixá, Leandro e Papagaio e anexados ao município de Barra do Corda. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911 o município é constituído de cinco distritos. Barra do Corda, Axixá, Curador, Leandro e Papagaio. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933 o município é constituído do distrito Sede, não figurando os distritos da divisão de 1911. Em divisões territoriais datadas de 31, XI, 1936 e 31, XI, 1937 o município aparece constituído de dois distritos. Barra do Corda e Curador. Pelo Decreto-Lei Estadual nº 820, de 31 de dezembro de 1943, foi desmembrado de Barra do Corda o distrito de Curador, elevado à categoria de município. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943 o município é constituído do distrito Sede. Pela Lei Estadual nº 269, de 31 de dezembro de 1948, foram criados os distritos de Boa Esperança do Merim, Leandro, Papagaio e Resplandis e anexados ao município de Barra do Corda. Em divisão territorial datada de 1, VI, 1950, o município de Barra do Corda é constituído de cinco distritos. Barra do Corda, Boa Esperança do Merim, Leandro, Papagaio e Resplandis. A Lei Estadual nº 1139, de 27 de abril de 1954, desmembra do município de Barra do Corda o distrito de Boa Esperança do Merim, elevado à categoria de município com a denominação de Esperantinópolis. Em divisão territorial datada de 1, VI, 1960, o município é constituído de quatro distritos. Barra do Corda, Leandro, Papagaio e Resplandis. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 17, I, 1991. A Lei Estadual nº 6.201, de 10 de novembro de 1994, desmembra do município de Barra do Corda o distrito de Resplandis, elevado à categoria de município com a denominação de Fernando Falcão. Em divisão territorial datada de 1997, o município é constituído de dois distritos. Barra do Corda e Papagaio. Em divisão territorial datada de 2014, o município é constituído do distrito Sede. Legenda Adriana Zanotto